Então galera, eu tô aqui na DFS Internacional, na Pione Shop, pra gente mostrar algumas coisas bacanas, principalmente porque tá chegando o Natal e eu já vi uns patinetes ali muito irados. Aliás, pessoal, aqui na Pione você também tem um dos melhores preços pra perfumes. E a galera sempre fica me perguntando, Luciano, pô lá na Pione, preço tá bom, perfume é original e tal. Galera, pode vir comprar aqui de boa, cara. Olha, tranquilo, sem problema nenhum. Daqui a pouquinho eu vou pedir, a dona Gisele, ela tá lá atrás comigo, ó, e aí eu vou pedir ela pra mostrar essa parte de perfume. Porque o que eu quero mostrar mesmo é a parte dos patinetes, mas tem umas paradas aqui que a Gisele vai querer mostrar também aqui, ó, da West House. Maneiro pra caramba, mas vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no patinete. Então, pessoal, pra me ajudar aqui a saber as especificações desse modelo, eu vou pedir a ajuda da Ana. A Ana era aqui da galera da Pairra Internacional. Valeu, Ana. E aí, esse brinquedo que a gente pode dar pro meu filho, por exemplo, aí que ele tem 9 anos, o que a gente pode dizer dele? Bom, esse brinquedo, na verdade, é um brinquedo que eu daria pra mim, sabe? Porque ele é muito legal. Galera, o negócio é o seguinte, esse patinete aqui alcança quase 40 km por hora. Peraí, 40 km por hora? Quase 40. Já não vou dar na mão pro meu filho, não, brincadeira, gente. Tô falando, esse negócio aqui é pra adulto. Aqui você acelera e você freia, ele tem o controle manual. Vamos mostrar os detalhes aqui, amor. Mostra aqui no controle manual aqui, ó. Tá vendo? Acelera, freia. Aqui tem a entradinha pra você carregar ele. Você carrega ele em torno de 3 horas, mais ou menos. E a bateria contínua dura 2 horas. Então você pode curtir ele aí por 2 horas seguidas, que ele não vai acabar a bateria. Gente... Tem um pezinho aqui. E você não precisa controlar o freio aqui, né? É tudo na mão. Então, tem 3 velocidades também. Caso você queira andar um pouco mais rápido, tem outra velocidade. Isso eu achei legal. Assim, o controle de velocidade e achei legal também o controle de freio. Por quê? Porque a gente vai ver o outro modelo que o controle de freio você tem que utilizar uma coordenação motora boa. É tipo assim, a Gisele que ela tá aí atrás. Ela tem uma coordenação motora muito legal. Se ela for usar esse patinete, ela vai cair, gente. Entendeu? Né, amor? Chamou de desastrada e não deixava. Então, aqui ela não vai ter esse problema. Ela vai apertar aqui, ó. Um acelera, outro freia. Ó, tem um detalhezinho que a gente não mostrou, né? Que é do farol, né? Ah, sim. É um acelhinho. Ele tem farol. Tem um farolzinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ligar ele aqui. Vamos ligar aqui. Mostra aqui, amor. Pra gente ver aqui, ó. Aqui, ó. O farolzinho. Desliga pra andar de noite. E ele tem o controle digital. Aqui você muda a velocidade. 3, 3, 3, 3. Que é legal quando você quer andar mais devagar, mais tranquilo. E o preço dele, ele tá saindo. É esse preço que tá aqui? R$ 159,00, gente. Tá dado esse brinquedo aqui. R$ 159,00 abaixo da cota, né? A gente que tá direto aqui no Paraguai, hein? Comprar um desse daqui pra atravessar a ponte, galera. Ó, top. Ó, só lembrando, não vai achar que isso aqui vai subir ladeira. Fácil, não é assim que funciona, não, tá, pessoal? Tem outro modelo aqui, bem bacana, que é diferente desse. Que é esse aqui. Eu vou chegar pra mostrar pra aqui, ó. Esse daqui, ele é um sistema diferente desse. Qual é o grande detalhe? Ele vai ter um sistema que vai gerar a própria energia dele. Então, a partir do momento que você estiver em cima do patinete, né? E caminhar um pouco com ele, ele vai estar gerando a própria energia. E aí você vai continuar andando. Ele tem uma velocidade constante. Constante. Você dá dois impulsos e ele mantém essa velocidade constante. E vai... Metros e metros. É claro, não dá pra subir ladeira, tá, pessoal? Deixar isso bem claro pra vocês. Na ladeira você vai ter que... Ó, dá uma apertadinha. Muito top. Também chega em 40 km por hora. Tem quilômetro. 40 km por hora também esse? 40 km por hora, sim. Esse aqui, ele tem que frear. Você consegue controlar ele. Você tem que frear aqui, ó, com o pé, ó. Na parte de trás. Tá vendo? Então, tem que ter uma boa coordenação. Porque você, com o pé, quando você estiver em cima dele, pra você poder frear, né? Quando você está em cima, pra ele manter a velocidade constante, você joga um pouco o seu corpo pra frente. Faz uma inclinação, aí ele pega a velocidade que não tem a... Gente, ó. E esse daqui é um pouco mais caro justamente por causa dessa tecnologia de poder gerar a própria energia. Ele tá saindo a quanto? Esse daqui tá 249 dólares. 249 dólares. Galera, muito legal. Bom... Que é um brinquedo que você não precisa ficar carregando também ainda. Você tem... Abaixo da porta. Ele, o tempo que você quiser, ele vai continuar gerando a própria energia, não vai te dar aquele gasto. Você não precisa ficar parando pra carregar. Então, isso é muito bacana. Então, isso é muito bacana. Foi muito bom, cara. Muito legal isso, cara. Gostei demais. Podia até testar o outro, mas só por esse daqui já deu ver aqui, ó. Show de bola. Então, pessoal. Lembrando que a gente tá na da EFS, Shopping Internacional. Tem um espaço enorme aqui, ó. Tô dando um panorama aqui pra você, ó. Bem amplo. Tudo de perfume aqui. Muito top mesmo. Vem cá conferir. Tem sempre excelentes preços, né? E você consegue encontrar de tudo aqui. Acessório pra carro, multimídia, celular, iPhone. Essa loja aqui é top demais, cara. Ó, se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha. Se você chegar aqui, sempre procura a gerência. Fala, pô, a gente veio com indicação do Luciano, do canal Master E. Você vai dar sempre aquela força aqui pra gente. Valeu, galera. Forte abraço, ó. A gente se encontra em breve. Papai do céu, abençoe a tua vida, tá? Tchau.